Há 200 anos, para ouvir a sua música favorita, você tinha que cantar. E não era no chuveiro, porque chuveiros não existiam. Em 1900, inventaram o rádio. E algum tempo depois, dava para ouvir música até nos carros, inventados em 1885. Depois veio o Inil, o CD, o MB3 e até o MP4. E você pode ouvir música mesmo dentro de um avião, que já existe desde o início do século passado. O conhecimento move o mundo. Prepare-se. Escolha a melhor universidade privada do Brasil. Vestibular PUC Minas. Inscrições até 15 de outubro pela internet. Em 1400, não era fácil viajar. Você não encontraria um bom guia de viagem, porque as impressoras não existiam. Em 1850, você já podia ir de trem. Mas a viagem era cansativa, sem bons DVDs, que só surgiram no finalzinho do século XX. Hoje, você sai do Brasil e amanhã mesmo pode mandar para casa sua foto pela internet, que estourou na década de 90. O conhecimento move o mundo. Prepare-se. Escolha a melhor universidade privada do Brasil. Vestibular PUC Minas. Inscrições até 15 de outubro pela internet.